Oi, Miguel! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Guilherme! Bom dia, Matheus! Bom dia, Sofia Mariana! Bom dia! Bom dia, Faria! Bom dia, Lucia! A gente ficou sabendo que a professora morreu. Hã? A gente ficou sabendo que a professora morreu. Pois é, você conhecia ela? Não. Bom dia! Bom dia, Isadora! Isadora! Apareceu a Margarida! Finalmente! Bom dia, Juan Rodrigues! Bom dia! Estava enrolada porque a mamãe não sabe a conta do meu pai, que o contador é dele. A gente ficou tentando fazer aqui no contador. O seu e-mail é do papai, a mamãe esqueceu de pegar a cuia. Sofia Mariana, você tá tão linda! Bom dia, Yasmin! Bom dia, tia! Tô com um quadro novo, ó! Ah, agora é um branco! Igual o meu! Nossa, me abençoe que a minha mãe comprou porque, santo Deus, o que ele arrasta os dedos da gente. Ele é do passado, né, Yasmin? Tia! Tia! Oi, Matheus! Eu falo bom dia pra mim! Falei! Você não ouviu, não? Não! Ah, bom dia, Matheus! Lindo da minha vida! Bom dia! Você não ouviu! Eu te vi aí tão lindo com essa roupa maravilhosa! Estou aparecendo aqui! Por favor! Obrigada! Escuta! Eu corrigi os livros, os cadernos de quem trouxe. Já tá tudo lá na escola, tá? Hoje vocês já podem buscar. Tem uns lindos! Olha só que eu percebi! Hã? Já peguei! Já pegou o seu? É porque você foi uma das primeiras. Mas aí eu entreguei na quinta-feira. Bom dia, Brian! Aí eu observei que tem umas letrinhas lá que não são de vocês, não! Bom dia, Brian! Bom dia, tia! Tia, eu esqueci de ler! É, né? Se vocês pegarem por acaso a mamãe fazendo alguma tarefa aí, ou a titia, ou o irmão, toma o lápis, não deixa! Como assim? Tem mamãe fazendo tarefa aí! Não é pra deixar, não! Ai, eu deixo, tia! A mãe não faz, não, né? Deixar, você deixa, né? É, minha mãe não faz, não! Você deixa, né? Deixa, eu deixo! A minha mãe que não faz! E aí, a hora que vocês forem buscar os materiais de vocês, já leva as avaliações, tá? Sim, falta! Aí eu vou corrigir. Bom dia, Vitor Hugo! Já levei e busquei! Aham, ótimo! Essa e essa? Ó, sexta-feira a gente não teve como ter aula, certo? Era o dia que a gente ia fazer aquela atividade avaliativa do livro literário. Bom dia, Alícia! Essa, tia! Bom dia, Alícia! Tia, sexta-feira a gente não fez aulazinha, só que eu fiz a minha, a minha. A vez? É, a gente infelizmente perdeu uma professora, né? Lá da escola. Aham. Não sei se... Eu fiquei sabendo, tia. Tomou parte! Ô, tia! Ô, tia! Eu tive que tomar injeção naquele dia que a gente faltou aula. Oi? Duas agulhadas só nesse mês! Ai, ninguém merece, mas é preciso. Então, vamos lá? Oi, tia! E olha, tia! Eu sigo! É qual tarefa, tia? Oi, tia! E a Isadora, seu microfone tá desligado. É qual tarefa? Oi, tia! Oi, tia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nós vamos fazer aquela atividade avaliativa. Bom dia, Luiz! Bom dia! Do dia 31! Do dia 31! Ô, tia, por que naquele dia não teve live? Por quê? Porque a professora morreu, tia! Aham! Tia, ela... Sabe o que que aconteceu? Ah, é, Daniela! Ela dava aula de manhã? Ela dava aula à tarde, no Jardim 2. Ah! E, Nônica? Ô, tia, deixa eu falar uma coisa. O que que aconteceu com ela? Eu tinha que dizer. Ela tem... Ele é nome cerebral. Isso. Isso mesmo. Ah, é muito triste, né? É. Então, vamos lá. Vou colocar lá na atividade avaliativa. Tia, a senhora esqueceu de deixar a gente fazer... Eu ganhei um celular novo. Tia, sabia que eu ganhei um celular novo? Nossa, que bom! Foi um Jardim 5. Que luxo! Deixa eu falar uma coisa. Eu também já ganhei. Nossa, gente. Mas vocês, hein, no meu tempo, ganhavam uma bonequinha indinha lá de plástico. Nem mexe os braços. Nem mexe, um bonecão, assim, de plástico. A Laura viu um dia, ficou até com medo. E eu achava a coisa mais linda. Agora, vocês me ficam ganhando celular, videogame, patinhas. Bora, eu acho que... Olha, você, ó. Sabia que eu ganhei até TikTok? Oi, você? Com 29 ou uma coisa. Vocês sabem a senha dela? Ai, gente. Você escutou um barulhinho? É, Daniel, com dois Ns, dois Ns, 29. Pode atrapalhar a minha aula? Ô, Daniela, o Matheus já fez a prova. Eu já levei agora. Ah, Matheus. Peraí, ótimo. O Matheus já fez a atividade avaliativa. Peraí só um pouquinho. O que você quer falar? Ô, tia. Ô, tia, hoje é prova e tarefa? Não, hoje a gente vai fazer só essa atividade avaliativa. Vou colocar de novo aqui dentro. Só essa atividade avaliativa. Ô, tia. Peraí, deixa eu só eu falar aqui. Lá, Daniela, qual que é a sua senha? Já, mas já levou o meu tarefa para a escola. Ótimo. Ótimo. O que é a atividade do livro literário? Vem levantar a mão pra mim. Essa é a economia de Maria. É isso. Deixa eu levantar a mão. Levanta a mão. Levanta a mão aí. Matheus. Ô, tia, já fiz. Já fiz também. Tia, Dora. Quem mais? Adeus, Tia, Dora. O Brian. O Brian também. Para verificação. Ah, eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Alisa, você não fez não, né? Acho que vai. Se eu conseguir chegar... Eu já sentia. Eu não sentia. Tá bom, beijo? Tá, viu? Não tem como fazer a Alisa estudar. A Alisa tá muito preguiçosa. Ah, Alícia. Não pode ter preguiça. Que escola esse ano? Que escola esse ano? Hoje é só essa atividade? É, nós vamos fazer ela. Alícia, você vai ficar atrasada? Pensa se sua mãe te tirar da escola. Não pode. Minha mãe, ela imprimiu a tarefa e não quer me dar. Agora eu fico confusa. Não tem como usar. Ela vê hoje um livro. Ô, tia, eu esqueci de ler o livro. É, né, linda? Deixa eu falar aqui. Teve uma atividade que eu não tinha passado. Mas eu vi que algumas pessoas já fizeram. Eu quero que quem não fez faça essa atividade. É sobre Romero Brito. Vocês se lembram? Romero Brito é um artista... Eu já fiz. Era pra fazer no caderno. Eu já fiz. Nós já fizemos. Eu também. O que é isso? Era uma atividade. Eu vou ver se eu acho ela aqui e vou mostrar pra vocês. Espera aí. Eu já fiz ela. O que é isso? Eu não fiz ela ainda. Tá, eu não tinha passado. Mas ela já tava lá no plano. Então, teve gente que já fez. Aí, quem não fez, eu quero que façam. Mas eu acho que não vai ter como vocês procurar agora, né? Eu já li esse livro aqui, tá? Tá, deixa eu ver. É de arte. Não, não é essa. Aqui, ó, gente. Quem não fez essa pesquisa aqui, ó, eu quero que vocês façam pesquisa da biografia de Romero Brito. Bom dia. Você é de colorado. Tá aqui primeiro. Não desliga aí. Ô, tia. Pode mexer. Você tá me vendo aí no computador? Agora eu não tô vendo. Não, não. Deixa eu te ver. Tô. Tô te vendo. Tô. Tô vendo até a sua mãe. Tito, meu bolso mesmo. Ai, que isso que eu quero. Tá dando certo o computador? Tá. Então, vem cá. Ó, isso. Ô, tia, tá. Deixa eu ver se 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 eu ver. Eu quero que você faça silêncio, tia. Primeiro eu quero silêncio pra me explicar, gente. Olha aqui. Vocês vão fazer. Quando vocês pegarem o caderno de artes na escola, quem não pegou e não fez uma pesquisa sobre a biografia de Romero Brito. Tá certo? Posso desconectar o celular? É que eu conheci o olhar Brito. Isso, pesado. Você já fez isso. O que ela tá falando? A minha Romero Brito. Quem foi, Romero Brito? Quais as suas principais obras? Por que as suas obras são tão coloridas? Aí vocês vão colocar no caderno de artes. vocês podem fazer o cabeçalho de hoje ou do dia 14 que foi o dia que era pra mim ter passado essa atividade todo mundo me ouviu? todos ouviram? só que não sei uma das pegou hoje eu já vi não, essa daí é pra essa daí já é o simulado esse daí não é pra fazer esse daí é o simulado de outro dia não é de agora é de setembro essa tarefa aqui, tia? olha lá peraí, gente, vocês não estão me ouvindo vou desativar os microfones peraí, deixa eu desativar todos peraí aí prestem atenção primeira coisa que vocês vão fazer no caderno de artes vocês vão pesquisar sobre a biografia de Romero Brito vocês vão colocar quem foi onde ele nasceu quais são as principais obras porque as obras dele são tão coloridas isso no caderno de artes vocês vão fazer o cabeçalho e o título biografia de Romero Brito se tiver dúvida vai lá no aplicativo da escola no dia 14 que tá tudo explicando quando você voltar pra mim? tá aí anotando aí pra não esquecer aí tem algumas pessoas que já pegaram uma atividade sobre Romero Brito lá na escola só que não é pra hoje essa atividade nós vamos fazer em setembro certo? essa atividade de Romero Brito vocês podem guardar que nós vamos fazer junto tia oi eu falei pra senhora que o meu aniversário é em setembro né? ah que dia? nove ixi certinho certinho então essa atividade nenhuma ela não é tão bom quantas todas não peraí Vi deixa eu terminar de falar termina Brian é se for em nove de setembro que é o meu aniversário aí eu tô lascado o que? você não vai assistir não? não é por causa que se for cedo aí não tem como não, não vai ter festa não nós vamos cantar parabéns assim mesmo manda sua mãe fazer um bolo de terra e aí a gente canta parabéns porque se for bolo de chocolate nós vamos querer fumer vai ser de verdade mesmo ah não de verdade não pode porque como é que nós vamos cantar parabéns e ver e ficar com vontade não faz de terra não eu vou eu vou fazer de verdade no meu tempo faz só um teste faz só um teste não faz só um teste só não mostra na câmera só isso não senão vou ficar com vontade gente eu tenho ver tia eu não tô te vendo no meu computador eu tô vendo eu tá me vendo não? eu tô entendendo tá a câmera deve estar virada não tá não? não tá não tá não carona desadora lá na tela não consigo achar gente gente quem tá com o notebook aí pra poder ajudar eu eu como é que vira a câmera pra ver ela tá vendo só como é que vira a câmera? ela tá vendo ela ela não tá vendo nós você virar a câmera você tem que procurar a tela da pessoa vixi maria eu vou procurar a tela da pessoa apertar no trestacinho e apertar aqui ó pinte vídeo ela tá vendo só ela tá onde Vitor Hugo? só ela? ela tá vendo só ela tira só vou não atrapalhar aqui então o que que faz Vitor Hugo? então ela chegou aqui e apertou pinte vídeo nela própria aí você faz a mesma coisa só que nas outras pessoas vai nela aperta no trestacinho e aperta em pinte vídeo divino da capela eu acho que a Isadora vai ficar nela mesma eu não sei mexer senão ô Isadora clica na sua foto ô escuta clica na sua foto clica nos três tracinhos da sua foto aperta lá o quarto botão tem três pontinhos é os três pontinhos clica nos três pontinhos segura aqui deixa eu achar segura segura meu Deus gente na sua foto tem três pontinhos aí tem pontinhos e aperta e aperta e aperta no quarto botão clica nos três pontinhos e vai no quarto botão e aperta pior que eu não achei ponte não tem nela na foto na foto não tem pontinho não tá a dor que eu falo olha lá o que que tem ah tá enorme a tela então faz seguida tá enorme a tela eu não sei mexer não criatura eu achei coincidência vai lá no cantinho do computador o cantinho do computador tem um negócio parecendo tipo minimizar agora você foi demais era muito bem vai lá no cantinho do computador vem no cantinho clica aqui você tá fechando coisa que não precisa eu tô falando pra você no cantinho do computador se não der certo o que eu te falei você coloca lá vai no cantinho do computador e faz o que? o tarugo não tá sabe sabe quando você vai assistir escuta o que que ele tá falando Isadora sabe quando você vai diminuir a tela do vídeo quando você tá assistindo no YouTube tem um botãozinho igual a esse no cantinho do computador procura dos dois lados bem no cantinho vai achar agora Isadora fez o favor de sumir com a tela não tem de achar vai assistir aqui mesmo pra aprender a mesma coisa que não sabe pronto pode assistir aqui mesmo senão nós atrapalhava vamos ela sumiu ela também agora agora acabou com tudo porque a que sabe demais apertou o botão sem saber o que que é ó menina não eu tô fechada vai assistir a aula senão você vai atrapalhar então vamos lá gente vou colocar lá na avaliação não sei agora é sério você não tá mexendo em coisa você não sabe a história de duas irmãs ganharam cofrinhos no dia das crianças e aprenderam a importância de economizar leia o trecho abaixo responda quem quer ler pra mim a primeira página ô tia eu não tenho tarefa porque minha mãe disse que era outra mas não é você nem tá com a folha na mão pra que que você tá me mandando pra você ler quem vai ler quem vai ler aqui eu eu então vai Yasmin leia esse rosto eu vou aumentar aqui mas você tá com a prova aí você nem já vai pode começar ó rapaz peraí tia eu tô escutado aqui se se der os momentos não o que que é isso olha aqui onde que eu tô Helena e Maria é aqui ó ah tá primeira página tia aumenta aí porque aqui tá tudo preto dá pra você ver dá pra você ver mais ou menos tia não dá pra aumentar mais peraí eu vou eu vou eu vou eu vou ler aqui no livro é era isso que eu ia falar pega o livro ela é ela é ela é Maria ganharam ganharam cofinhos no dia das crianças economiza 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 são palavras quão se faz magicas dizem a madrinha das gem 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 as de gostem 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 de gastar tem quem goste de gastar tem sempre alguém alguém que que economiza é o importante é ter equilíbrio é ter a outra tia quem vai ler a outra eu 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 tia tem tanta coisa que eu gostaria de comprar minha lista é tão comprida que nem cabe na minha cabeça Helena ficou pensando não vejo a hora de colocar moeda nele Maria imaginou logo uma família de cofres cofres porquinhos isso agora letra a eu posso ler nomes das personagens principais da história vai tá na outra folha as linhas aí vocês vão colocar as personagens principais da história são aí vocês vão colocar Helena e Maria não conta não conta mas tu já fez deixa você já fez não fico cantando presta atenção tia as cinco pessoas tia as cinco pessoas são cinco não as duas vocês vão colocar assim as personagens principais da história são e vai e vai colocar o nome das personagens principais aí vai colocar o nome delas caramba tia são só duas são só duas personagens o pdf estava na aula o pdf dessa tarefa é de sexta-feira que era o dia que a gente ia fazer mas não teve como a gente ter aula foi na de sexta dia vinte e oito o nome dos personagens principais da história são web aqui as personagens principais da história são tal e tal você tem que prestar atenção é aqui você não responde podemos passar para a letra B olha do lado do lado tia escreve os personagens dessa eu acho que eu coloquei para a letra B eu até risquei aqui ó Yasmin eu tinha risco e tinha escrito você vai colocar aqui ó Yasmin as lá na linha embaixo na outra folha tá escrito aqui ó personagens principais da história aí você vai colocar na frente são são aí você vai colocar quem são tia é para colocar assim na outra folha na outra folha minha filha você já fez deixa eu explicar para os coleguinhas porque o seu você fez a gente como você disse não estava acompanhando a gente fez você fez a prova agora você fica quietinha para de danar com a minha bichinha eu sou brava demais eu dano pelo dia professora fica danando com a minha filhinha na minha frente ainda gente professora eu tomei minha bichinha pronto oi Tati mamãe mas mamãe papalica também então então se eu for brigar com a mãe dela eu ensino ela a tirar da tela ali né gente eu já sofri demais vocês estão entendendo eu estou tentando agora a gente do curso ó próximo letra B a mão tia peraí 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 presta atenção aqui desce um pouquinho tá tia desce um pouquinho que eu não terminei de escrever a letra a letra a aí é a mesmo não é possível para para a B não entrou hoje né mães e professoras cara é uma coisa legal isso pai não é possível aí ó eu só consigo colocar ser grandona são o que tias são são aí você vai colocar quem são os nomes né com letra maiúscula por que com letra maiúscula é nome de pessoa isso substantivo próprio nome próprio isso mesmo tia oi serve são hein e seguindo e e as e as minhó cê sabe que aqui não presta pra escrever né cê pode é só ele no quadrado e apertar o botão que fica no cantinho da tela é só isso aí cê vai ir pra tela da professora não tem botão não tem botão mas você não consegue aumentar a tela aumentar e diminuir só é aumentar e diminuir só e não tem botão o único botão é desse você tá com você tá mostrando a tela do celular e vendo a tarefa no computador? é isso? não tô mostrando a carona dela aqui no computador carona não tá de carinha é lindo pode dar papo olha a tela do computador que eu vou te ensinar a arrumar se tiver com o celular é ela tem que virar conseguir virar a câmera agora letra B a madrinha das gêmeas ensinou uma importante lição sobre o uso do dinheiro você percebeu não sei cara é porque não tá não dá tempo da gente terminar o trem Yasmin? mas todo mundo já terminou eu não tia só vou coisa agora você tá vendo algum quadradinho por aí? um retângulo? tem só que é diminui toda a tela fica muito pequeno não mas aí sai do trem calma vai nesse retângulo tem um mini retângulo e um quadradinho saindo desse retângulo como se quando se tivesse saindo pronto Yasmin uma parte do retângulo aí se aperta pronto alícia pronto também ai eu não oi? eu não pronto alícia e agora? tem jeito não só consigo ver eu acho vai seguindo aí que eu não vai tentando o Victor quando a minha mãe ficou lá a tela meio que diminuída mas nada acontece aperta aqui ó oi Zadora deixa um pontinho eu tô prestando só tô te ensinando eu vou sair daqui deixa eu explicar o negócio é que é que você tá vendo esse quadrado? o quadrado que tá mostrando uma parte da tarefa? tem três pontinhos você vai clicar nele vai estar aparecendo pra você aqui bate bate papo e fique certo segundo ano no contador meia alícia terminou vai fazendo aí que a mamãe vai procurar prontinho pode prosseguir Daniel professora você que é a dona da aula aqui só que eu não queria falar nada alícia você fez você que tá usando esse aplicativo demais aqui fez a letra A alícia alícia você tá na letra A ou você já terminou? tá A peraí que eu vou colocar lá de novo peraí tá aqui ó eu vou tentar aqui você tem que colocar assim ó as personagens principais da história são aí você vai colocar aí você vai colocar personagens principais são fulano 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 e ciclano são fulano esse e fulano fulano e ciclano são fulano e ciclano ponto de partida quando você terminar me fala tá certo vai respira seu microfone tá é que eu não sei é porque eu me confundo na hora de fazer o HD de aqui ó aqui ó alícia ó o meu não sai muito perfeito viu ó o que eu fiz pra você você viu é Lena Maria pode passar tia ó vamos lá pra B a letra B fala que a madrinha ensinou uma lição bem importante pra elas você percebeu qual foi então vocês vão olhar nessa folha aqui qual foi a lição que a tia que a madrinha ensinou pra elas tá bem nessa parte aqui ó o que que a que a foi a lição que a madrinha ensinou tem uma aí vocês podem colocar a madrinha ensinou que tal coisa tal coisa tal coisa tá bem nessa parte aqui ó é a madrinha ensinou isso a madrinha ensinou que tá bem aqui nesse rosa aí aí quem tiver com o livro fica mais fácil olhar no livro que é a página que é a página 2 lá na página 2 muito fácil que que a madrinha ensinou pra elas até na pergunta já tá falando tem uma parte da resposta então a madrinha das gêmeas ensinou uma importante lição sobre o uso do dinheiro você percebeu qual foi? aí vocês vão colocar a madrinha ensinou que tá bem aqui nessa página muito fácil muito mesmo Alícia Oi você não mandou seus cadernos pra mim só os livros por quê? Não tudo aí mandou as folhas aí eu fui colar eu não tinha um caderno pra me colar as folhas depois eu mando então minha mãe já vai vou lá hoje minha mãe vai no médico tá tá bom tá bom posso passar ou você não terminou ainda Alícia? não ele escreve muito devagar mas tá atrapalhando vou pegar aqui a resposta é que eu fico parando Adora você fez a pesquisa sobre Romero Brito ou ainda não? eu já fiz tia eu já fiz já fiz sim porque eu e minha mãe a gente olhou no programa da escola aí aí a mamãe ela copiou tudo lá que era pra eu escrever e eu escrevi lá é porque no dia não deu tempo de passar aí a mãe até a mãe do Brian tinha perguntado se eu tinha passado aí eu falei não eu não passei mas agora eu fiz com ela fiz uma pesquisa mostrei pra ela e ela passou pro caderno isso mesmo e outra coisa Daniela nós estamos tão rindo aqui hoje eu não levei os livros pra corrigir eu não levei os livros da Isadora nada pra corrigir porque eu não estava com internet pra acompanhar as aulas ela tinha que fazer as provas e eu vou ficar perdida 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 e eu não mandei aí quando a gente vê que tem algum dia que não for ter aula daquela matéria pronto Alice aí vai levando aos poucos né é a gente olha no aplicativo lá o que tiver como levar Alice pronto Yasmin pronto Yasmin pronto quem cala consente então não respondeu pronto pronto tia ainda não terminei pronto Sofia ainda não Sofia Faria eu terminei então vai termina é uma resposta pequenininha gente o que que ela ensinou de importante pra elas o importante é alguma coisa aí ó super fácil o importante é ter equilíbrio tô mãe ó tia essas mães ficam falando alto essa resposta e depois os alunos só copiam da mãe eu vou lá e desligo o microfone mas alguém vai lá e liga difícil posso passar pra dois Sofia Faria pode ainda não falta menos de um minuto pra acabar essa aula vai vou começar vai pra você ó não fica pra alguma coisa o comentador vai ser minha mamãe cheia amanhã com fé em Deus você vai conseguir fazer direito ai filha é novo Sofia Faria pronto não não ainda não 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 eu vou dormir em ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.